Música Os sonhos podem estar nos dribles que vêm dos pés ou na defesa feita pelas mãos do goleiro. Independente da posição, o fato é que aqui todos têm o mesmo objetivo, ser da sombra dos pequenos gramados para brilhar Brasil afora. E para que isso aconteça, eles contam com o apoio do Centro de Formação de Atletas do Curitiba Futebol Clube, que foi instalado aqui, no Complexo Esportivo do Triângulo Esporte Clube, há quase 10 meses. O centro possui 70 atletas, mas o objetivo aqui não é simplesmente treinar, é sim formar verdadeiros profissionais que irão atuar nos campos nacionais e internacionais. Mas tirando todo o brilho dessa profissão, por que será que esses meninos têm o sonho de ser um jogador de futebol? Eu acho que isso aí vem de geração já, né? A minha família toda gosta de futebol e eu me inspirei no meu pai, que jogou muito futebol e eu sou apaixonado por isso, né? Não tem muito um porquê, só sei que eu gosto disso demais. A intenção é que esse sonho vire realidade. Sendo assim, cada explicação do técnico é captada com muita atenção pelos meninos. A preocupação em fazer um bom jogo está no rosto de cada um. Eles sabem que a responsabilidade é grande, afinal, muitas vezes, olheiros podem estar ao redor. E aí, o sonho de uma vida é aplicado nos pés. Como forma de inspiração, esses meninos contam com o apoio de um anjo. Ou melhor, com um mão de anjo, como é conhecido o Roberto. Sempre fechando gol, ao longo de sua carreira, ele já vestiu a camisa do Brasil e jogou com um tal de Pelé. Conhece? Pois bem, escuta só o que ele já fez. Depois do Santos, fui para o Criciúma. Criciúma, vim para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, tive uma passagem pelo Curitiba. Do Atlético, fui jogar no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, durante dois anos. Fui transferido para o Inter de Porto Alegre. Do Inter de Porto Alegre, voltei ao Atlético Paranaense. Tive uma passagem pela América de São José do Rio Preto. Depois, encerrei a minha carreira em Minas Gerais, jogando pela Caldense. A experiência, somada à vontade desses meninos, já trouxe resultados positivos para o centro. Nós temos o exemplo do Eduardo Costa. Um goleiro, daqui de Foz do Iguaçu mesmo, ele foi oportunizado a fazer um teste no Curitiba Futebol Clube. Ele passou nesse teste, agora no mês de junho. E o Eduardo está treinando lá. Ele foi emprestado para o Corinthians Paranaense, para treinamento, para disputar um campeonato brasileiro sub-20. Eles entendem que os choques são inevitáveis, e que a força de vontade deve ser grande. Pois sabem que é preciso muito mais que dom para seguir em frente. Sempre tem dificuldade, né? Mas não pode parar, tem que continuar treinando e ir em busca do sonho. Com sol, com chuva, tem que treinar. Tem que treinar, treinar todo dia. Senão, chegar é difícil. Mas afinal, existe um segredo para realizar este grande sonho? Para você chegar no alto nível, você tem que passar desse estágio para atleta de futebol. Então, são pré-requisitos importantes para você chegar nesse nível. Desde o aspecto técnico, né? Isso são avaliados pelos clubes e aqui com a gente também. Tem o aspecto tático, tem o aspecto psicológico. E uma coisa muito importante hoje, até os grandes clubes cobram isso, que chama inteligência de jogo. Além disso, o estudo é essencial. Palavras do mão de anjo. Eu acho que o estudo é tudo porque o futebol pode ser uma carreira brilhante, como também pode ser uma decepção. E você não está preparado para a decepção. Eu acho que tem que estudar se quiser ser um bom atleta. E aí, você que quer ser um grande jogador, anotou as dicas? Então, é só colocar em prática e driblar qualquer dificuldade.